E aí galera, como é que vocês estão gente? Hoje eu estou aqui no Rio Tocantins fazendo, gravando um vídeo porque eu tô meio sem conteúdo esses dias sabe? Na verdade todo santo dia eu tô sem conteúdo, sabe? Pra gravar vídeo pra esse canal Então como eu já tava aqui, eu pensei por que não aproveitar e gravar um vídeo? Pra que? Eu não sei Eu acho que eu vim aqui tirar umas fotos eu tô até com o boné do Botafogo Botafogo, Botafogo Campeão Desde 1910 Eu vou tentar tirar alguma foto bonita aqui, mas como a modelo aqui não ajuda, né gente? Então vai ficar difícil Ali é Imperatriz Imperatriz Dá de ver até os prédios ali O prédio, eu não sei se vai dar de ver a ponte, eu tenho que me afastar mais um pouco pra dar de ver a ponte Gente, eu me afastei eu não tô conseguindo gravar a ponte Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ali, ó Ali, aquela ali é a ponte Que é a ponte que dá Ali, ó Ali é Imperatriz e aqui é Tocantins, entendeu? Aí a ponte atravessa de um estado pro outro Essa ponte ali E ali vemos um bar, sei lá Uma lancha E mais lá no fundo Bem lá no fundo Peraí, deixa o negócio passar Pra parar de fazer barulho Ali é uma balsa, entendeu? Que atravessa de Atravessa de Imperatriz pra cá, pro Tocantins Olha ali, ó Já tá atravessando, gente Eu vou tentar deixar a câmera mais parada Viram? Tá atravessando E o único motivo pra mim ter vindo pra cá Não foi porque eu quis Pra cá, pro Rio, não tem? Foi porque Os meus pais me obrigaram Porque eles falaram Kalani, você só fica em casa Mexendo no celular Não sei o que Você tá amarela, menina Precisa pegar vitamina D Precisa de sol Não sei o que lá Blá, blá, blá Gente Gente, não Não é que eu não gosto disso aí Mas é que eu não gosto, entendeu? Eu gosto, mas não gosto Aí, tipo Eles fazem eu vir pra esses lugares, gente Pegar sol Pra me pegar vitamina D Porque eles falam que faz bem E eu acho que faz bem sim também Eu acho não Eu tenho certeza Mas, tipo, gente Às vezes é difícil Ninguém entende a gente Sabe? E Ai, meu Deus do céu Que mico Aí, tipo Quando a pessoa tá sem conteúdo também A pessoa começa a gravar E falar de vitamina D E olha o jeito que tá meu Meu Deus do céu Não, pera Vou até colocar o boné de novo Pelo amor de Deus Meu cabelo tá horrível O que tá disfarçando mais É esse boné Bem aqui Do fogão Gente Pra quem não sabe Eu torço pro Botafogo Torço Mas também torço pro Flamengo Então Gente Eu gosto desses dois times Muito, muito, muito E não tem nem como A pessoa chegar pra me perguntar De qual que você gosta mais Flamengo ou Botafogo Porque eu vou dar um tapa Por trás da orelha da pessoa Porque eu não vou conseguir responder Eu não vou conseguir responder Gente Gente, eu vou tentar Gravar mais coisa Porque eu tô sem conteúdo Sabe E eu tô sem ideias também O que que tá acontecendo A água tava calminha Não tem E de repente Ah, é que agora parou Mas começou a vir Um azunda bem doido Aqui Loucura, né gente Ó Ó Do nada O negócio fica assim Eu acho que é por causa Da Ah, é por causa Dos barcos Das coisas Que fica vindo Ó Olha Gente do céu Ai, que susto Pensei que era um sapo Misericórdia Gente, eu morro de medo de sapo Meu Deus do céu Não Pelo amor de Deus Gente, eu não aguento Eu não aguento Eu tenho pavô Sabe que a pessoa Ter pavô de um bicho Eu tenho pavô de sapo Gente Me desculpa Barata Barata, meu amigo Eu mato ela Eu sou rindo Eu vou atrás dela Eu 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 não tenho Nenhum problema assim Com barata Tipo Não Não, não é que eu não tenho problema Eu também não gosto dela Ficar perto de mim Entendeu Mas tipo Eu pego Eu não tenho medo assim Pra ficar Ai meu Deus do céu Uma barata Não sei o que Sair correndo Ficar com medo Eu não Vou lá Pego a sandália E mato ela Entendeu Aí tipo Mas um sapo Meu amigo Um sapo Fique Se ficar um quilômetro Longe de mim Ainda tá perto Eu morro de medo de sapo Gente Sinceramente Sapo Não Por quê Tipo Por quê Por que existe sapo Sapo é um bicho tão feio Tão no jeito Um sapo já pulou em você Gente Você sente aquela coisa Aquela coisa Gosmenta Aquela coisa gelada Gente Eu tenho pavor Teve um dia Que eu sonhei com sapo Gente Eu sonhei com sapo De tão medo Que eu tava de sapo Gente Eu juro pra vocês Que eu sonhei com sapo Eu tive um pesadelo com sapo É sério Eu e minha mãe A gente tem pavor de sapo Minha mãe nem tanto Quer dizer Minha mãe também tem medo Mas eu acho que ela tem menos medo do que eu E eu tenho mais medo Entendeu Aí tipo Quando a gente tá sem assunto A gente começa a falar do quê De sapo É igual quando a gente começou a falar de vitamina D A gente não Eu Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que eu aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro ri Mas na vida a gente tem que procurar E pelo menos vir achar razão para viver Tem algum motivo na vida pra sonhar E ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar Hum, é casual Dois por feira aconteceu Cinco Com fraturas Gente Se eu for tentar ir pra Portugal E tentar imitar o sotaque deles lá Sotaque de português Gente, era capaz deles me dar um tapa E me expulsar lá de Portugal Pegar Me pagar uma passagem Não, falar assim Toma minha filha Vai embora Vai Não, fica aqui Não Tu tá passando vergonha Eu não sei Eu não sei Gente Eu tento falar outras línguas Gente, eu sou Quando eu tento cantar uma música em inglês É Eu me dou mal Porque tipo Gente, eu não consigo pronunciar nada em inglês Nada, nada Nada Até as músicas Gente, se eu for tentar cantar uma música em inglês aqui Eu vou passar vergonha, gente Porque eu não sei Eu não sei Simplesmente Quando eu tento Eu tento, sabe Eu escuto, eu tento Aí só que eu me esqueço muito rápido Eu tenho memória a curto prazo Sei lá Eu acho que eu tenho algum problema de memória Que eu me esqueço muito fácil das letras Eu não sei Eu te juro Que eu não sei cantar quase nada de música em inglês assim, sabe Não sei Gente, eu acabei de cantar esse trechinho Eu aposto que de 10 dessas palavras que eu falei Eu errei 10, entendeu Porque tipo, eu não sei Gente, eu não sei como é que as pessoas aprendem tão fácil um idioma assim Tem gente que escuta a música Uma música em inglês, sabe E escuta assim, tipo Umas 5 vezes e já sabe Já aprendeu, sei lá Nossa, já Nossa, que fácil aprendi Gente, nem se eu escutar mil vezes, sabe Eu não consigo Não entra assim Tipo, eu tento, eu tento, eu tento Eu acho que eu vou ter que fazer aulinhas de inglês Porque não é possível Sério Eu me esqueço de tudo muito fácil É sério Já espanhol Espanhol eu tô aprendendo, né Como eu falei num vídeo que eu postei aí Sobre metas pra 2021 Que a gente já tá no mês quinto A gente já tá no mês de maio E eu ainda não fiz nenhuma dessas metas aí, gente Porque tipo, a vida é assim Essas metas que a gente faz É só pra não fazer, entendeu A gente faz pra não fazer Algumas pessoas até fazem Mas gente, no início do ano Eu postei um vídeo sobre as coisas As coisas que eu As minhas metas não tem pra 2021 Gente, eu não consegui Eu juro pra vocês que eu não consegui fazer nada ainda dessas metas Eu juro Eu juro pra vocês E tipo, tá difícil, gente É difícil a vida, assim Às vezes não é muito fácil, entendeu Eu sei que pra outras pessoas tá pior a vida Eu ainda tô reclamando à toa Mas tipo, é difícil, gente É muito difícil, sabe É difícil Como eu falei É difícil É que nem aqueles edifícios ali, entendeu Gente, que piada bosta Essa foi a pior piada que... Não Ó, depois... Depois de... O que que acontece Se Juver na Inglaterra Vira Inglalama Essa minha piada ainda Ainda foi pior Eu acho que vocês nem entenderam Porque eu falei É difícil a vida É difícil Aí eu apontei lá pros... Meu Deus Meu senso de direção tá... Ah, não Aí eu apontei lá pros prédios, entendeu Aí eu falei É difícil É difícil, entendeu Gente, não Não, 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 não É, gente É assim mesmo A gente tenta, tenta gravar conteúdo E às vezes fica tão ruim, gente Fica tão ruim E eu tô gravando um vídeo aqui Eu não sei nem se vai ter visualização Porque é tipo Meu canal não tá tendo muito vazio, sabe Mas eu vou tentar Eu vou continuar, né É como é que fala o... Como é que fala Como é que era a música lá do MC MC Gui? É Gui Sonhar Nunca... Meu Deus Pera aí Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Nem vai ser, né, gente Se vocês quiserem que eu cante uma música pra vocês aí, sabe Uma música em espanhol, tipo Estranhaste a minha necessidade Não, pera aí Estranhaste a minha necessidade Vivem lá desesperança Dessa vez que não Eu sei só meio, mais ou menos Eu sei só meio, mais ou menos Ai, gente, sei lá Sálvame de la soledad Sálvame de este hastio 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 Lala, lara, 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 lara Ai, ai As hojas de los árboles son verdes O significado da palavra Tipo Hastio 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 E o vídeo vai se encerrando agora Nessa paisagem linda, maravilhosa Por aqui, né E... É... Vocês vão ficar com as fotos minhas Que eu tentei tirar Pra ver se ficava bom Mas, gente Ficou bom, gente Vai por mim Eu olhei todas as fotos Nenhuma que vai aparecer agora Ficou boa Opa, vai assustar o Nico Não, não, dá pra tu ir entrando